Olá, ao nosso encontro. É bom a gente lembrar que tem amigos. E eu já tenho uma porção de amigos. Vocês, que coisa boa. Eu estava me lembrando que Olavo Bilac escreveu um poema, um soneto, chamado Velhas Árvores, onde ele faz uma análise entre as árvores mais velhas e as árvores mais novas. Ele faz uma analogia entre as duas. E ele fala com uma beleza tão grande das árvores velhas. E ele começa dizendo, olha essas velhas árvores, mais bonita que as árvores mais jovens, mais amigas. E aí ele continua falando sobre o que representa aquelas árvores mais velhas diante das árvores mais jovens. E eu fiquei pensando que nós, os seres humanos, nós temos assim uma certa, um certo desgosto de percebermos que os cabelos vão embranquecendo, que a pele do rosto vai enrugando e que o tempo vai se encarregando de tirar aquela, o vício da juventude vai nos tornando cada vez mais velhas. Mas, todavia, todos os ciclos da nossa vivência têm a sua beleza. A infância tem uma beleza divina. A puberdade também é um desabrochar. Até mesmo quando o rosto começa a ficar marcado, tem uma beleza singular. Aí quando nós chegamos no florescer da juventude, é uma outra beleza. Aí chegamos já nos 40 e então o declínio que o tempo parece impor ao nosso corpo vai chegando, existe uma beleza também. Eu era ainda muito jovem, quer dizer, ainda não havia nevado os meus cabelos como estão agora. E estudava à noite e estava hospedada na casa de pessoas amigas, porque os meus pais moravam em Mato Grosso. E o casal que me hospedava recebeu também a visita da mãe do dono da casa. Era uma velhinha encantadora. Os cabelos muito brancos, muito alvos, um rosto que não demonstrava a idade que tinha. E eu penso que seriam bastante anos, porque os filhos já estavam todos envelhecidos também. E já fazia muito tempo que ela estava morando no Brasil. Ela tinha vindo de outro país. E ela veio passar uma temporada na casa em que eu me hospedava e eu me apaixonei pela velhinha. Ela era um encanto. E ela também gostou muito de mim. Eu trabalhava durante o dia, chegava correndo em casa, fazia um lanche rápido e ia para a escola. E retornava geralmente por volta de 10 e meia, 11 horas, eu estava chegando. E ela me esperava sempre. Os donos da casa, pessoas já idosas também, iam dormir. E ela ficava sentada numa cadeira de balanço no andar superior. Era um prédio de dois andares. Ela ficava numa saleta no prédio superior, sentada numa cadeira de balanço. E eu chegava e eu gostava de subir a escada devagarinho e ficar namorando a velhinha. Ela sentada, olhando o céu estrelado, as noites. E numa noite de luar, eu estava chegando e a lua penetrava pela vidraça e vestia ela de prata. Aqueles cabelos brilhavam à luz do luar. E eu fiquei no pé da escada olhando, namorando aquela figura linda. Fui subindo devagar, cheguei perto dela e dei um beijo na sua cabeça. Ela se voltou e falou assim, Oh, minha filha, tem um copo de leite na geladeira que eu deixei para você. Toda noite ela dizia isso. Tinha um copo de leite na geladeira que ela havia guardado para mim. E eu desci correndo, tomei leite, lavei o copo e voltei. E voltei devagar, olhando para ela, vestida de luar. Parecia uma imagem, não parecia uma pessoa. Aí eu cheguei, sentei no chão e fiquei olhando para ela. E disse então, Nona, a senhora é a criatura mais linda que eu conheço. E assim, vestida de luar, a senhora fica tão encantadora. E eu nunca conheci uma pessoa tão boa como a senhora. A senhora me faz um bem, eu chego perto assim. Me dá uma vontade de ser gentil, de ser boa. Uma vontade de ser feliz perto da senhora. Ela sorriu, balançou a cabeça e disse, é, filha. Mas às vezes as aparências enganam. E eu disse, não, de jeito nenhum, Nona. A senhora é a pessoa melhor que existe no mundo. A mais encantadora, a mais linda e a que eu amo muito. E ela disse, porque você é uma menina boa. Eu disse, Nona, por que você está dizendo isso? Olha, a sua nora, nossa, tem um carinho muito grande pela senhora. O seu filho te adora. E eu também, os seus netos e todas essas pessoas que te cercam de tamanha bondade, de tamanho carinho, só quando a gente merece que recebe tudo isso. E ela disse, não, filha. Às vezes, por lado de fora, nós enxergamos uma imagem que não corresponde àquela que está dentro, está dentro da gente. E eu disse, por que, Nona? Por que a senhora está dizendo isso? Existe alguma mágoa muito grande, oculta nesse coração? Eu não acredito que exista. E ela disse, escute, eu vou contar. Há muitos anos atrás, nem sei quantos mais, são tantos. Eu cheguei muito jovem, recém-casada, da Itália, aqui no Brasil. O sonho, o sonho brasileiro de mudanças, sair da pobreza. Eu e o meu marido éramos recém-casados. Quando chegamos aqui, começamos a trabalhar. Conseguimos amealhar algum dinheiro, compramos um pedaço de terra e depois mais outro. Fomos ampliando e os filhos foram chegando, enriquecendo a nossa vida. Os filhos já estavam crescidos. Quando o meu marido partiu para o mundo espiritual, me deixou. E eu, então, me via abraços com moças e moços dentro de casa. Então, sempre no trabalho, era aquela fixação, eu precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro, precisava fazer uma... guardar alguma coisa como herança para os meus filhos. Então, lidava com eles com mão de ferro, porque, de repente, eu me vi pai e mãe dos meus filhos. E o meu filho mais velho, que é esse, que mora aqui, se casou. E eu, então, construí dentro do nosso terreno uma casinha para ele e para ela. E a outra filha casou também, ficou dentro do mesmo. Eu queria guardar todos eles, eu era, assim, a matrona daquela família. Então, eu queria os meus filhos todos perto de mim, trabalhando comigo na terra. Então, à medida que eles iam se casando, eles iam construindo as suas moradas ali, tudo próximo da minha. Até que, no final, ficou apenas o meu filho caçula. Estava com 15 anos, quando se casou, a irmã. E, então, o casarão ficou muito grande. Eu chamei o meu filho mais velho e a minha nora para morar comigo. E, naquela ocasião, a gente trabalhando muito ainda na terra, eu parecia que a juventude não me abandonava, que eu continuava forte e mandona, como sempre, autoritária, senhora da vida daquelas pessoas, todas que estavam em torno de mim. E eu olhei para ela sorrindo e disse, Nona, não parece. A senhora é tão doce. E ela disse, é, não parece. Mas eu dirigia com mãos de ferro a vida de todas aquelas pessoas em torno de mim. E a minha nora estava esperando o primeiro filho. E a gravidez estava muito difícil. Quando resolvemos arranjar uma pessoa que viesse ajudá-la no trabalho de casa, porque ela cozinhava para todos que trabalhavam na terra. Então, vínhamos por volta de 11 horas, meio-dia, para o almoço. E ela tinha que tomar conta da cozinha. E ela arranjou então uma moça, uma jovenzinha, deveria ter os seus 13, 14 anos, para ajudá-la na cozinha. E arranjou uma outra senhora que lavava a louça, que cuidava da louça e cuidava da roupa também, para lavar. E a menina ficou morando também ali, porque a família era de longe, ficou morando na nossa casa. O tempo foi passando, por ocasião, meu filho caçula já estava com 18 anos. E em uma ocasião, quando voltávamos da terra, ele me disse Mãe, eu estou gostando de uma pessoa. E eu olhei para ele, era o meu filho predileto, e eu não tinha nenhuma vontade de dividir aquele carinho com outra pessoa. E eu disse, para com isso, você é muito criança, muito jovem para pensar em gostar de alguém. Não quero nem saber. Aí ele disse, mãe, eu gostaria que a senhora soubesse. Não, não, não quero saber não. Pode, pode acabar com isso, que eu não quero saber de outra nora não. Por enquanto, não. E passou. Continuamos o nosso trabalho, nas atividades, voltando para casa cansados, já de tardezinha. E até que um dia, quando eu retornava, eu vi que o meu filho estava conversando com a mocinha, que ajudava a minha nora na cozinha, eu olhei e deduzi, era aquela menina. Cheguei para os dois, e não tive dúvida nenhuma, peguei uma cinta e dei uma surra nos dois. Não quero saber dessa brincadeira, e não bati tanto nela quanto nele. E ele pedia, mãe, não faça isso. Mãe, por favor, mãe. Mas eu os castiguei. E vim para casa e mandei que ele fosse tomar um banho para tirar as marcas das cintadas que eu havia dado. Fiquei amargurada. Eu nunca havia batido no meu filho. Era a primeira vez. Fiquei amargurada por ter batido nele. Mas criei uma raiva tão grande daquela jovenzinha, daquela menina, que eu acreditava que fosse uma pessoa sem pudor, que estava ali namorando naquela situação. E fechei os olhos totalmente para isso. O tempo passou, mais uma vez nós estávamos voltando do trabalho, quando meu filho disse, mãe, eu gostaria, eu gostaria que a senhora, que a senhora aceitasse, aceitasse o que vai no meu coração. Eu gosto daquela moça. E eu gostaria que a senhora concordasse. Eu não gostaria nunca de fazer nada que não fosse da sua vontade, que não fosse do seu gosto. Por que, mãe? O que é que a senhora tem contra? Eu já vou completar 20 anos. Os meus irmãos, as minhas irmãs, todos se casaram muito jovens. Por que eu não posso me casar também? Eu disse, nunca, não vai, não, só passando por cima do meu cadáver. Eu prefiro ver você morto em cima de uma mesa do que casado com aquela empregadinha. Eu disse, mãe, não é uma empregadinha. É uma pessoa como outra qualquer. As minhas irmãs também trabalham na cozinha. As suas noras todas trabalham na cozinha. Por que ela não pode trabalhar também, como as outras? Não. Prefiro ver você morto do que casado com essa empregadinha. De jeito nenhum. E eu continuei firme no meu propósito de impedir que houvesse alguma coisa entre o meu filho e aquela jovenzinha que estava ali. Passou mais uma temporada e eu pensei que ele havia esquecido. Porque não vi mais nada e não tive mais nenhuma notícia de que os dois estivessem se encontrando. E numa tarde, quando eu retornava do trabalho, eu percebi que ele estava muito triste. Não falava nada. Ele havia, no dia anterior, largado o serviço mais cedo, havia saído, ido à cidade e voltou e não falou nada. E naquele dia ele trabalhou o tempo todo sem um sorriso, sem uma palavra, sem nada. Voltamos para casa. Ele foi tomar um banho. Eu também tomei um banho. Estava cansada e com fome. A mesa já estava posta, a família toda estava reunida. Ele foi chegando à sala, encostou-se no batente da porta, com as mãos para trás. E ficou um tempo me olhando. E eu disse, o que é, menino? Vem jantar. Estamos todos com fome. Vamos sentar à mesa. E ele então disse, mãe, você não me autoriza a casar com a... E disse o nome da menina. E eu disse, já disse que não. Isso é uma conversa que já morreu há muito tempo. Eu não autorizo. Como eu já repeti muitas vezes, prefiro ver você morto do que casado com essa empregadinha. E ele disse, é assim, mãe. Você prefere me ver morto do que casado com ela. Ela está grávida, mãe. Está esperando um filho meu. E a senhora não aceita o casamento. Então me veja morto. Puxou a mão que estava atrás e que trazia um revólver. Encostou o revólver na fronte e atirou. E eu vi. Eu vi a cabeça do meu filho explodir com uma melancia madura. E ele caiu no chão. E um filete de sangue começou a escorrer daquela ferida aberta. Ele não se mexeu. Ficaram todos parados. Como estátuas estupefatos. E eu me senti enlouquecer. Corri até o meu filho. Segurei e sacudi. Os seus olhos estavam parados. Eu larguei no chão e saí correndo. E me atirei no poço. Um grande poço que havia no quintal. Eu me joguei. Não me lembro de mais nada. Durante um mês. Eu me debati. Entre a vida e a morte. Não vi o funeral do meu filho. Não vi que a minha nora perdeu o seu bebê. Não vi que a menina, que estava grávida também, saiu correndo porta fora e desapareceu. Ela foi procurada durante muito tempo. Nunca ficamos sabendo o que aconteceu com ela. O que ficou dessa história trágica foi apenas que o meu filho mais velho, que sempre sonhou ter uns dez filhos, a sua esposa nunca mais engravidou. Desde que perdeu com susto, perdeu seu primeiro filho. E eu, eu que procurei a morte, me jogando no poço, fui salva, me retiraram de lá. Fiquei os 30 dias entre a vida e a morte, me despertei. E eu estou esperando. Esperando que ela venha me buscar. Já levou um filho, já levou outra filha. Três filhos já partiram e eu continuo viva. E eu pergunto para Deus, quando Ele vai me perdoar? E eu acredito que o perdão só vai chegar no dia da minha morte. Essa morte que eu espero. Essa morte que eu peço. Essa morte que eu suplico que venha me buscar. Para tirar essa mancha negra, escura, que eu tenho no peito, que eu guardo no coração. A imagem do meu filho, caído no chão e o filete de sangue escorrendo. Você vê, minha filha? Por fora a gente sorri, mas por dentro são lágrimas. Muitas lágrimas que eu choro em silêncio para não magoar os outros filhos. Que procuram de toda sorte me fazer esquecer o que todos esses anos não conseguiram fazer. esquecer, esquecer, prefiro ver você morto. Que loucura! Eu queria que o meu filho estivesse aqui agora, casado com aquela menina, a empregadinha, com a opção de filhos que seriam os meus netos. Mas foi uma escolha minha. E ele atendeu. Era um bom filho. Aliás, todos os meus filhos são muito bons. Conseguiram esquecer o que a mãe fez no passado. E me tratam assim, com esse carinho que você vê. E olha, minha filha, cada vez que um filho me abraça, cada vez que um filho beija a minha mão, a minha amargura cresce, porque eu sei que não mereço. Mas a vida é assim. Me aproximei mais dela, abracei, beijei com ternura aqueles cabelos brancos e percebi que um raio de luar brincava em duas lágrimas que desciam do rosto marcado pelo tempo daquela velhinha, daquela velhinha doce que trazia no peito um escrínio de dor e de mágoas. Envelhecer, envelhecer guardando mágoa no coração não é uma coisa boa. Então, meu amigo, pensa, você que é jovem agora vai envelhecer um dia. Procure guardar nesse cofre lindo que é o coração joias de realizações positivas. Não deixe que acontecimentos desagradáveis que ações más venham preencher o escrínio do coração. Nós podemos passar pela vida deixando pegadas de luz ou podemos passar pela vida deixando pegadas de mágoas que venham transformar a nossa velhice num rio de lágrimas e de dores. Mas eu acho melhor sorrir e ser feliz. Olhar para trás e não ter do que se envergonhar. Seja bom perdoe não guarde mágoa procure sempre ser feliz e para ser feliz é preciso que não haja nenhuma mágoa nenhuma amargura no coração. Vamos construir um mundo mais feliz e mais ridente? É um convite que eu faço a todos vocês. Paz para todos nós. Paz para todos nós.